Música Nossa mãe espiritual, a Beata Helena Guerra, nos deixou um grande tesouro espiritual. Ela escreveu muito sobre o Espírito Santo. Música Pode ficar de pé que eu quero orar em pé ainda com você. A Beata dizia que o oitavo dom do Espírito Santo, era escrita. Por isso, teve épocas da sua vida que ela escreveu duas cartas ao mesmo tempo, com teores completamente diferentes. Como se ela tivesse uma divisão no cérebro. Música E ela deixou uma oração que eu acho fantástica. Diga comigo. Ó adorável Espírito de Deus. Ó adorável Espírito de Deus. Que se manifestou pela Beata Helena Guerra. Que se manifestou pela Beata Helena Guerra. Com abundância de carismas e de dons. Com abundância de carismas e de dons. E lhe confiou. E lhe confiou. O perene renovar. Do teu Pentecostes. Do teu Pentecostes. Em toda a igreja. Em toda a igreja. Pela docilidade. Pela docilidade. Pela fidelidade. Pela fidelidade. A missão a ela confiada. A missão a ela confiada. Nós te pedimos hoje. Nós te pedimos hoje. Torna-nos testemunhas vivas. Torna-nos testemunhas vivas. Do teu amor. Do teu amor. Escutando essa nossa oração. Escutando essa nossa oração. Reaviva ó Deus Consolador. Reaviva ó Deus Consolador. A nossa fé. A nossa fé. A nossa esperança. A nossa esperança. A fim de que possamos caminhar. A fim de que possamos caminhar. Com serena coragem. Com serena coragem. Rumo ao encontro definitivo. Rumo ao encontro definitivo. Vinde Espírito Criador. Vinde Espírito Criador. As nossas almas visitai. As nossas almas visitai. Enchei os nossos corações. Enchei os nossos corações. Com vossos dons celestiais. Com os vossos dons celestiais. Ó Divino Espírito. Ó Divino Espírito. Vós sois chamado. Vós sois chamado. O intercessor de Deus Excelso. O intercessor de Deus Excelso. O dom sem par. O dom sem par. A fonte viva. A fonte viva. O fogo e o amor. O fogo e o amor. A unção divina e salutar. A unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons. Sois o doador dos sete dons. E sois poder na mão do Pai. E sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós. Por Ele prometido a nós. Por nós nessa hora e sempre. Por nós nessa hora e sempre. Os seus feitos proclamais. Os seus feitos proclamais. Coloque as duas mãos sobre a cabeça e diga. A minha mente iluminai. A minha mente iluminada. Senhor, nós pedimos a descontaminação da nossa mente. Toda a poluição que entrou na nossa mente. De heranças malditas. De literaturas não cristãs. De programas de rádio, de TV, de internet. Não cristãos. De jornais, revistas, livros. Lavai a nossa mente agora eliminando toda a doença física. Encharcai toda a nossa massa cefálica. Dando-nos a graça. De que toda a nossa mente viva na luz. Ora, com toda a força. Solta a tua voz. Coloca a mão no coração e diga. Nosso coração. Nosso coração. Nosso coração. Nosso coração. Enchei de amor. Enchei de amor. Tira todo o ódio. Todo o rancor. Toda a revolta. Rebeldia. Sentimentos perversos. Sentimentos mórbidos. Retira do nosso coração tudo aquilo que não pertence. E enche o nosso coração com o seu amor. Seria lá. Força igreja. Força. Solta a tua voz. Força. Quanto mais alto for esse canto. Maior serão os dínamos. A potência do espírito sobre a igreja. Erga seus dois braços para o alto. E diga. Espírito Santo. Espírito Santo. Nossa fraqueza. Nossa fraqueza. Encorajai. Encorajai. Qual força eterna. Qual força eterna. E protetora. E protetora. Sirialabaralabaralabaralabarala. Senhor eu te peço. Dai coragem. Fortaleza. Ressuscita a esperança. No coração da tua igreja. Pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Pela potência do Espírito Santo. Pela potência do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus. Adonai. Ani El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Fortalece a tua igreja para o combate dos últimos dias. Que caia por terra. Toda a ação maligna. Todo o tardo inflamado do maligno. Que enfraquecia. Que atemorizava. Que deprimia. Que tirava a esperança da tua igreja. Liberta a tua igreja. Encoraja a tua igreja. Agora coloca uma mão no coração. E a outra mão levanta e diga. Espírito Santo. Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Nosso inimigo. Nosso inimigo. Seja ele humano ou diabólico. Seja ele humano ou diabólico. Carnal ou espiritual. Carnal ou espiritual. Visível ou invisível. Visível ou invisível. Repelia-o imediatamente. Afastai-o da nossa presença. Afastai-o da nossa presença. E precipitai-o. No abismo do inferno. Nosso inimigo. Repelio. Nosso inimigo. E agora ergue os dois braços de novo e diga Espírito Santo Concede-me a paz Que o mundo não tem para dar Sim Senhor Acaba com a guerra Com o conflito Com as brigas Com a divisão do matrimônio Com a divisão de pais e filhos Com as brigas dentro da tua igreja Com as brigas dentro dos locais de trabalho Acaba com a divisão que existe entre as nações Entre as religiões Acaba agora Jesus Com toda a ação venenosa de Satanás Que causava guerra Divisão Divisão Briga Contenda Que todo o Espírito de divisão seja acorrentado agora Em nome de Jesus Retire-te Espírito de divisão Saia Porque o Espírito de Deus está nesse lugar O Espírito de Deus está na igreja O Espírito de Deus está na nação brasileira O Espírito de Deus está na América O Espírito de Deus está nos quatro cantos da face da terra E agora dê a mão para quem está à sua direita A sua esquerda Erga o braço desse irmão Dessa irmã E diga bem forte Espírito Santo Espírito Santo Se por essa graça profética Nos guiais Então o mal deixamos para trás Então o mal deixamos para trás E agora diga bem forte Eu Em meu nome Em nome da minha família Estou cortando todo o cordão De maldição De miséria De pragas De toda a minha genealogia E determino em nome de Jesus Toda a contaminação hereditária Está cancelada Eu estou deixando para trás E eu proclamo Pelos merecimentos do meu batismo Em comunhão com o Papa Francisco Com o Monsenhor Jonas Abib Fundador dessa comunidade Com o Padre Duarte Lara Nosso pregador desse encontro Com toda a igreja Pelo poder de todas as missas Celebradas na face da terra Eu ordeno A todo o mal A todo o mal Pecado Vício Doença Saia Eu estou te deixando para trás E a partir de agora Eu caminharei nos caminhos de Jesus Por isso eu te peço Espírito Santo Espírito Santo Pela poderosa intercessão Da Virgem Maria Fazem-me conhecer Fazem-me conhecer A misericórdia infinita do Pai O poder salvador de Jesus Cristo Para que eu nunca mais Seda A nenhuma tentação do inimigo A nenhuma fraqueza da minha carne Mas se por um motivo ou outro Eu cair Levanta-me Espírito Santo Porque o céu é o meu lugar Porque o céu é o meu lugar Amém Vai soltando a mão do seu irmão Vai sentando E diga comigo Obrigado Espírito Santo Doçura da minha vida Doce hóspede da minha alma Obrigado Espírito Santo Hoje Eu confesso que quando ouvi A pregação Do Roberto Eu disse para Deus Quem disse que eu sou pregador Quem inventou essa coisa na minha vida De dizer que eu sou pregador Diante de uma sabedoria Que não vem de um homem Mas de alguém possuído Do Espírito Santo de Deus Quando eu ouvi Nesses dias Apesar de já ter um amor grande A santidade A simplicidade Mas o poder e a autoridade Que está sobre o padre Duarte Lara Eu pensei comigo O que esse pobre verme da vinha Está fazendo aqui Nesse retiro E daí o Senhor falou Eu te trouxe aqui Para que você saiba Que você é nada Mas eu posso fazer tudo Através do teu nada Se você abrir o teu coração E aí eu entendi Eu nunca serei Um Roberto Tanos da vida Nunca serei Um padre Duarte Lara Nunca serei Um Danilo Nunca serei Um Jonas Abib Nunca serei Um Márcio Nunca serei Eu serei Eu serei E se eu quiser ser Alguém Reconhecido no céu Eu não posso mais viver por mim Eu tenho que dizer Como a Virgem Maria Eis aqui teu servo Faça sem mim Segundo a tua palavra Isso é fantástico Vocês estão diante de alguém Que tenha testado de óbito Mas eu não sou uma visagem bonita Eu sou um profeta bonito Eu sou um milagre de Deus Vocês não estão Eu tenho o caixão Que eu seria enterrado Eu tenho até hoje E eu conto esse testemunho Pela primeira vez A pedido de minha mãe E da minha família Nesse livro Na cruz de Cristo Somos curados E eu te recomendo Você viu o que é A ação de Deus Eu morri Minha parteira Foi minha avó Raquel Nasci na roça Gente Eu era uma bênção Quando eu era criança Eu fui apelidado de Teta seca Pode rir da minha cara Pode rir Eu deixo Já estou acostumado Por quê? Quando a minha mãe Me deu a luz A minha avó Raquel Foi minha parteira E eu morava no interior Na serraria Na roça E nasceu eu E mais seis crianças A única criança doente Que nasceu Fui eu Eu era uma bênção Fui levado direto Para o hospital Fiquei três meses No hospital Minha mãe Tinha um seio Cheio de leite Eu era o terceiro filho Imagine uma italianona De quase dois metros De altura Devia ter muito leite Parecia uma vaca holandesa De tanto leite que tinha Era um Seio bem recheado E quando eu coloquei A boca No seio da minha mãe Secou O seio Da minha mãe Eu era uma bênção As outras mães Amigas da minha mãe Vindo a aflição dela Foram até o hospital Para tentar me alimentar Eu toquei no seio Das outras seis mães Secou O seio Das seis Eu era uma bênção Eu era uma bênção Eu sei que vocês Estão rindo da minha cara Mas eu também Um dia vou rir Da cara de vocês Quando vocês se tornarem Um testemunho de milagres Porque eu verei A alegria de Deus Destruindo todas As misérias Da sua vida Três meses Que eu fiquei no hospital Está no livro Depois compra o livro Para você levar Para as pessoas Que duvidam Do poder Intercessor de Nossa Senhora Que duvidam Do poder De uma ave Maria Como o Padre Duarte Explicava para nós hoje Dando-nos Tantos exemplos De tantas pessoas Como começou Ontem à tarde Dando até literaturas Para que pudéssemos Nos aprofundar Sobre isso Durante esses três meses A minha avó Escreveu uma carta Ela morava no interior De Santa Catarina Foi para casa Não deixe meu neto Morrer sem eu ver Todo mundo sabia Que eu ia morrer No hospital Peguei pneumonia Peguei infecção generalizada Eu era uma bênção Quando chegou três meses O médico disse assim Pode levar para morrer em casa Não tem mais o que fazer Meus pais emprestaram Um jipe velho Estrada de chão Interior do Paraná Para o interior de Santa Catarina E foram levar o neto Para a avó ver No meio do caminho Num lugar chamado Água Doce Na divisa do Paraná Com Santa Catarina Eu vim a óbito Dali até a casa do meu vô Dava mais umas três horas Depois até o hospital Mas o tempo que eu fiquei No hospital Por volta de doze horas Eu fiquei morto Só que no hospital Que me levaram A minha avó Raquel Ia visitar os doentes E com uma religiosa De pele negra De cor morena Como a virgem aparecida No Brasil Elas iam Aquela religiosa Se vestia De Nossa Senhora Aparecida Padre E eles rezavam O terço De quarto em quarto E milagres Aconteciam Com o Santo Terço E quando Eu cheguei Naquele hospital Morto O médico No interior Ele mesmo Dava o atestado De óbito Não precisava Em cartório Não precisava Em necrotério Essas coisas Que vai hoje Aquele tempo Não tinha nada disso O médico Diz Está morto Aquela religiosa Morena Já tinha partido Para o céu Mas Vendo o poder Do manto De Nossa Senhora A minha avó E as outras religiosas Colocaram aquele manto De Nossa Senhora Que ela usava Num Relicário Num baúzinho E iam com aquele manto Nos quartos E as pessoas Tocavam no manto E eram curadas Cada dezena do terço Rezada naquele hospital Diz as irmãs Os milagres Eram Sobrenaturais E quando a minha avó Chega triste Com o neto morto Volta para casa Uma família pobre Para fazer o caixão Para enterrar Quando eles voltam Para casa As religiosas Enrolaram O corpo morto No manto De Nossa Senhora Meu avô Foi para casa Com meus pais Fizeram o caixão De tabuinha De costaneira Aquelas tabuinhas De cobrir casa De cobrir paiol Coisa que não presta Para nada Vai enterrar Vai apodrecer Não pode por coisa boa De tabuinha De costaneira E voltaram Para o hospital Para colocar O meu corpo Morto No caixão E quando Chegaram Meus pais Nem foram Foi meu avô E minha avó De carroça E quando eles chegaram No hospital As irmãs levaram Para buscar o corpo E disseram Alegra o teu coração O teu neto Não está no meio De nós Ele está Envolto Ao manto Da Virgem Maria E a minha sogra Minha sogra Minha avó Eu falo da minha sogra Porque ela é muito Mariana também Deus a tenha no céu Se eu estou hoje Nessa vida Carismática Eu devo a duas pessoas A minha sogra E a minha esposa Com a graça do Senhor E a minha avó Desenrolou O manto E diz ela Que o mesmo choro Que eu dei Quando ela tirou Eu do ventre Da minha mãe Foi o mesmo choro Que eu dei Três meses depois Quando ela Me tirou Do manto De Nossa Senhora De Conceição Aparecida Vocês estão diante De um homem Que nasceu Do ventre bendito Da Dona Ladires Que completou 79 anos No dia 8 E vocês estão diante De um mesmo homem Que nasceu Do manto Da Virgem Maria Padroeira Dessa nação Eu disse para vocês Que eu tenho caixão Não é que eu fique guardando O resíduo de morto não É que na capela Da nossa casa Aquele que era Para ser o meu caixão É uma capelinha De Nossa Senhora De Conceição Aparecida Portanto Não largue Da mão Da Virgem Maria Não largue Desta fé Popular Mas também Não fique Só nela Busque a formação Busque o conhecimento Da sua igreja O maior problema Dos dias De hoje Do conflito De fé De muitos Cristãos Católicos Que caem No relativismo No secularismo No paganismo No espiritismo E tantos ismos Que tem daí Eles caem Porque não tem Conhecimento Da sua igreja Porque se conhecessem O poder dela E o poder intercessor Da Virgem Maria Eles jamais Abandonariam A sua fé Jamais Jamais Nós precisamos Acreditar E como Nós vamos Viver Essa fé Essa pregação Não existia Assim como Eu sou um milagre Essa pregação É o milagre De Deus Na tua vida É o milagre De Deus Na vida De você Que está rezando Conosco Agora Pelo sistema De comunicação Canção Nova E agora Quando eu estava Na capela Eu tive uma visita De Nossa Senhora E eu não sou Fanático Não sou doido Não sou visionário E nem sou vidente Eu sou alguém Que acredita Na moção Do Espírito Santo E foi o Espírito Santo Que revelou A Virgem Maria Diante de mim Nessa capela Santa Rita Nessa tarde E ela disse Para mim Com todas as letras Enquanto você Anuncia O poder transformador Do meu esposo Do Espírito Santo Eu vou levar Jesus no coração De todos aqueles Que tiverem necessitados Nessa nação E Jesus Os curará De todo mal físico E de todo mal espiritual Toma posse Dessa bênção Toma 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 posse Leva para sua casa Acredite Há um Deus Todo poderoso Há um Deus Que se apresenta Para nós Nesses dias Ani É o Shaddai Eu sou o Deus Todo poderoso Há um Deus Todo poderoso Que está No meio De nós E é por isso Que São Paulo Na carta Aos Efésios Vai dizer a senha Eu não estou falando Mal do vinho Aqui não Porque eu gosto Do vinho Aliás É a única bebida Que eu gosto O Roberto gosta O padre gosta Se o vinho Fosse coisa ruim Jesus não ia Transformar a água Que é símbolo Da vida Da regeneração Em vinho Ele tinha dado Água de bebê Para os noivos Não tinha padre? Mas se ele quis Transformar a água Em vinho É porque o vinho É melhor Do que a água Mas o mundo Na sua desonestidade Guiado Pelo inimigo De Cristo Que é o demônio Para seduzir Os filhos de Deus Inventou Um tal de vinho Que embriaga As pessoas Mas que não gera vida E Paulo vai dizer assim Não vos embriagueis Com o vinho Que é uma fonte De devassidão Mas enchei-vos Do Espírito Santo E é impossível Ser um homem Uma mulher Cheio Cheia do Espírito Santo É impossível Sem a presença Da Virgem Maria Não tem Pentecostes Sem a Virgem Maria Sem a Virgem Maria Estava Maria E os apóstolos Reunidos no cenáculo E o Espírito Desceu sobre eles E todos Soprou sobre eles Soprou sobre eles Dizendo Recebei O meu Espírito Santo Recebei Na escola De Maria Que nós aprendemos Nesses dias Nós aprendemos também Com o Espírito Santo Virtudes Que Nossa Senhora Tem de sobra Primeiro Não existe Não existe Uma criatura No mundo Que tenha Junto consigo Essas três virtudes Filha do Pai Criador de todas as coisas Mãe do Filho Salvador Da humanidade Esposa Do Espírito Santo Se alguém conhecer Alguém com essas virtudes Me dê o nome Porque eu desconheço Depois Na escola De Maria Nós aprendemos Do Espírito Santo O ABCDE Para vocês Nunca mais esquecer Vamos lá ABCDE Mais forte O que é o A? O A é a abertura Nós temos que nos abrir Ao Espírito Santo Para que Ele fale em nós Para que Ele haja em nós Como agiu Na Virgem Maria Nos abrir A vontade do Pai Revelada pelo Espírito Santo Em cada um de nós A abertura Abrir-vos Como Maria Ao Espírito Santo Depois B Busca Buscar o Espírito Santo Como Maria O buscava Sem cessar E olha como Ela era plena Do Espírito Santo O seu xalom Na casa de Isabel Fez João Batista Estremecer no ventre A saudação de Maria Era plena Do Espírito Santo Nós temos que tirar A malícia Das nossas saudações E mostrar como Maria A plenitude do Espírito Santo Nós temos que tirar Os interesses pessoais Das nossas saudações E mostrar A graça do Espírito Que santifica E que faz nova Todas as coisas E como faremos isso Buscando Sem cessar Depois Letra C Comunhão Nós temos que ter Comunhão com o Espírito Santo Como a Virgem Maria Tem comunhão com Ele Porque o Espírito Santo Que nos convence Do pecado Fala Jesus Em Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Versículo 4 Versículo 8 Não vos afastei De Jerusalém Antes da vinda Do Espírito Santo Recebereis O Espírito Santo E sereis Minhas testemunhas Se eu quero ter Comunhão com Deus Eu preciso me tornar Testemunha de Jesus Cristo E para ser Testemunha de Jesus Cristo Eu tenho que ser Possuído pelo Espírito Santo E não pelo Espírito da Carne Nem pelo Espírito De Anticristo Mas pelo Espírito Santo De Deus E vocês brincam Quando a gente prega Na África Você tem que falar Espírito Santo Porque se você falar Só a palavra Espírito O mal se manifesta Porque tem o Espírito Da Carne Tem o Espírito Do mal Mas tem o Espírito Santo Que é soberano Sobre todas as coisas E o Espírito Santo É para a nossa alma O que a nossa alma É para o nosso corpo Se não temos comunhão Com o Espírito Santo Perdemos os valores Perdemos a segurança Perdemos a força Perdemos o desejo da vida Perdemos a alegria Vamos perdendo Vamos perdendo todas As coisas sagradas Que foram conquistadas Pelo sangue Do Cordeiro Santo Derramado na cruz Porque que a Virgem Maria Foi uma mulher de pé Uma mulher de fé Foi até o fim Porque ela tinha comunhão Com o Espírito Santo Eu quero mandar um recado Para todo mundo agora E olha Eu não estou excluindo ninguém Mas é impossível É impossível Ter comunhão com Jesus Sem ter comunhão Com a Virgem Maria Não se pode Vou dizer uma coisa mais séria Eu vejo muitas ações De Pentecostes no mundo Muitas ações avivalistas No mundo E eu vou te dizer Para você Que talvez não está aqui Mas está me ouvindo de casa Converte-se Ao Evangelho de Jesus Cristo Não existe avivamento Sem a Virgem Maria Não existe Pentecostalismo Sem a Virgem Maria Não existe Ela é a esposa Do Espírito Santo E se eu quero ter comunhão Com o Espírito Santo Eu preciso ter comunhão Com a Virgem Maria Nós precisamos acabar Com esse protestantismo Que existe dentro Da igreja católica Protestantismo Protestantismo dentro da igreja Pessoas que dizem assim Ah, eu tenho que viver Jesus Chega esse negócio De beatismo Da Virgem Maria Não há Cristo Sem cruz Não há cruz Sem Cristo Ferranheiro Cantalamessa Nos ensina assim Se você procura Cristo Sem a cruz Você vai viver Uma cruz Sem Cristo Ferrou Como pode Aprendi com o Senhor Como pode Não é assim que ele falou As coisas boas A gente tem que aprender Como pode imaginar Que vai ser alguém Cheio do Espírito Santo Olha Se você quer viver Com Jesus E com o Espírito Santo Sem Maria Você é pior Do que esses Que estão Tentando implantar A ideologia De gênero Você é pior Porque eles querem dizer Que você escolhe O teu sexo É Você é capaz De escolher teu pai E tua mãe Sim ou não Então você não pode Escolher seu sexo Seu jumento Você pode escolher Se o seu pai é bonito É feio Se a sua mãe é bonita É feia Então se você é homem Você é homem Se você é mulher Você é mulher E pare de ficar escutando Esses mentirosos Que tem por aí Para Chega 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 É hipocrisia Como dizia o Roberto De manhã É ignorância Se você quer ser ignorante Como esses ignorantes Que acham Que tem Pentecostes Sem Maria Que tem Jesus Cristo Sem Maria Seja ignorante E vá para o inferno O inferno está cheio De gente ignorante Se bem que Santo Inácio Diz que o inferno É o lugar Mais solitário do mundo Só mora o demônio Se você quiser fazer Companhia para ele Vai logo Agora se você quiser ir para o céu Segura na Virgem Maria Porque ela é a porta do céu Ela é a porta do céu Ela é a porta do céu Eu não estou sendo muito doce Nessa minha fala Eu preciso ser mais doce A quarta letra do ABC É o D Nós temos que ter a docilidade Da Virgem Maria Saber ver a necessidade do próximo Saber ir ao encontro do próximo Saber gestar Jesus para o mundo Saber dar Jesus para salvar a humanidade E não querer Jesus E não querer Jesus só para mim Docilidade O Espírito Santo Nos fala Santo Agostinho Santo Inácio É o doce Hóspede da alma E é pelas mãos da Virgem Maria Que o Espírito Santo Vai derramar A sua doçura Sobre a minha amargura E sobre a tua amargura Seja dócil Eu vou dar uma tarefa De um ano Pode padre Pode dar um ano De tarefa Padre Wagner Padre Eduardo Um ano Quem não viver um ano Desse jeito O ano que vem Vai ter que chegar aqui E se ajoelhar Diante de Nossa Senhora Porque ela vai estar aqui Vai ser a festa Nossa Senhora do Rosário Do Fátima No meio do nosso encontro De cura e libertação Dia 7 de outubro Nós vamos celebrar aqui E vai ser uma festa Eu vou estar aqui Você vai E se Deus quiser O presidente da celebração Vai ser o Cristo Rei Que veio pela última vez Se Deus quiser Se Deus não quiser A gente espera Ele chegar Um ano Você vai ser O João Um ano Você vai ser a Joana Você vai levar Nossa Senhora Para a sua casa E você vai ficar com ela Durante um ano Cuidando dela Como o João Cuidou dela Em Efesão A casa De Maria Durante um ano Vai ser a sua casa E durante um ano Eu já profetizo Você e sua família Serão acompanhados Com sinais Prodígios E milagre Nem um dia Nem um dia sem o Santo Terço Nesse ano Nem um dia sem o Santo Rosário Nesse ano Levar a Maria Para casa É caminhar Nos caminhos De Jesus Ó Fala para o seu irmão aí Um ano Para ter doçura Rezando o Santo Terço Você é o João Você é a Joana De Deus Maria Quer ficar na tua casa É Jesus Que está dizendo Eis aí A tua mãe Eis aí Os teus filhos Eis aí Tuas filhas Mãe Eis os teus Joãos Eis as tuas Joanas Leva a Maria Para casa Um ano de Terço Vamos terminar Para rezar Para mim falar Da letra E Eu quero contar Um testemunho De milagre Escute É Nós oramos Pelo nosso filho Daniel É o Rodrigo E a Daniela Ele já tinha feito Cinco cirurgias No ouvido Tinha perfurado O tímpano No ano passado Foi anunciado A cura Do ouvido dele E a mãe Daniela Diz que sentiu No ouvido dela Escorrer Um líquido E aí o que Que ela disse Meu filho Está curado E ela chegou em casa E o filho Estava curado Para a glória Tímpano perfurado Foi curado Porque Com Maria Tudo É Possível Cadê o pai? Cadê? O Rodrigo E a Daniela Onde eles estão? Lá Lá atrás Aplauda o Senhor Olha lá Escuta Vem Roberto A letra I É escuta Maria Soube escutar A voz de Deus Porque Maria Era plena Do Espírito Nós estamos Escutando Tantas vozes Do mundo Tantos ruídos Do mundo Nós precisamos Voltar a escutar A Deus Acabar Com os ruídos Da nossa vida Na hora do almoço Eu vou contar Roberto Tem um florilégio De Santa Teresa D'Ávila Padre Que diz assim Que nem o Roberto Estava hoje Santa Teresa D'Ávila Estava no trono Fazendo o número Dois É verdade Santo também Faz o número Dois É um florilégio De Santa Teresa D'Ávila E ela começou A rezar o Santo Terço Padre Duarte Começou a rezar o Santo Terço E está lá Rezando o Santo Terço Quem apareceu Para ela O demônio E o demônio Diz para ela Tereza Nem você Está se aguentando Aí nesse lugar Você acha Que Deus Vai te escutar E Tereza Juntou a mão No Terço E falou Senhor Que a minha oração Suba para vós E o que desce Vai para o diabo Então Santa Teresa D'Ávila Santa Teresa É um florilégio De Santa Teresa D'Ávila Agora Hoje O Roberto Estava no trono E eu fui ao banheiro Lavar meu rosto E eu comecei Espírito Santo Vem Enche o coração Dessas pessoas Que estão aqui Nesse acampamento Eu dentro do banheiro Fazendo isso Espírito Santo Enche Cura Faz milagres Faz-me profeta Enche o coração Do Roberto Dá unção Ele vai orar comigo E eu escutei Uma voz Santo Filho de Deus Eu não imaginei Que ele estava Na casinha Eu não corri Do banheiro Porque eu conheci A voz do profeta Se você não quiser Ficar correndo Do mundo Abra teus ouvidos Para escutar Jesus E as porcaria Da tua vida Manda para o inferno Segura na mão Da Virgem Maria E nós já queremos Louvar a Jesus Tudo que Nossa unidade No Espírito Que a gente tem um amor Muito grande Um pelo outro Aqui não tem ninguém Querendo aparecer Só tem servos De Maria E o nosso grande Desejo É que Jesus Seja louvado Que as pessoas Sejam curadas Conforme a palavra De João 3.30 Importa que ele Cresça E que eu Diminuo E aqui Uma senhora Foi curada De manhã É milagre Hein gente Presta atenção Vera Ela tinha uma cifose O que é cifose? Um caroço Enorme na coluna Que era visto Sobre a roupa Está lá Com a mão Erguida Ela estava Condenada A se curvar Dores Insuportáveis E previsão De cirurgia Estava sem a cifose Curada Para a glória Do nome de Jesus Isso aí Olha que gesto Bonito dela Roberta O povo aplaudiu Ela se ajoelhou Para que a glória Fosse para Deus Amém Não busque os aplausos Do mundo Busque a glória De Deus Para a sua vida Bendito seja Teu nome Filha E nós queremos Pedir os milagres Pela intercessão Da Virgem Maria Gostaria que você Que está aqui Nesse centro de eventos Você que está em casa Acredite que Nossa Senhora É canal dos milagres É Jesus Quem faz os milagres Mas ela é o canal Mais fácil Mais fácil De se chegar No coração Do filho Eu convido você Você pedir um milagre Se a pessoa que você ama Que você trouxe Com tanto carinho Está aqui doente Você vai impor as mãos Sobre essa pessoa Nós vamos pedir os milagres Não para nós Crendo que nós pedimos Nós somos os milagres Para outro Nós somos os primeiros Beneficiados Eiga sua mão agora E peça mesmo Este milagre Esta graça É através do Imaculado coração De Maria Nós queremos consagrar Nós queremos consagrar Essas pessoas Ao Imaculado coração De Maria Eu agradeço Que minha mãe Me levou pequenino E me batizou E me batizou Na igreja Imaculado coração De Maria Consagra essa pessoa Que você ama Para a qual você deseja Tanto esse milagre Consagra ela Coloca ela Coloca ela No Imaculado coração De Maria Diga Eu coloco essa pessoa Esse pedido Este milagre Eu consagro Ao Imaculado coração De Maria E creio que esse milagre Vai acontecer Porque Nossa Senhora Vai levar o meu milagre Através do seu Imaculado coração Ao Sagrado Coração De Jesus Eu vejo a mão do Senhor Tocando Vai orando em línguas Não para Pelas mãos do sacerdote Filho predileto Da Virgem Maria Deus O transforma Naquilo que de fato Ele é pelo sacramento Da ordem E que a Cristo Fidelis Lais Se nos fala O Impersona Cristo O representante Natural De Jesus Cristo Já não é mais a mão Do Padre Duarte Lara Mas é a mão Do próprio Cristo A jorrar sangue Raios De sangue De sangue De água Sobre todo O mal físico O Senhor está curando Pessoas com problemas De esclerose múltipla Pessoas com problemas De esclerose múltipla Na coluna O Senhor O Senhor está curando O Senhor está curando várias pessoas Com problemas de osteoporose O Senhor está curando Uma mulher chamada Josefina Com trombose Na perna esquerda Você teria que amputar Você teria que amputar A sua perna Do joelho para baixo Deus está curando você Eu vejo o Senhor Tocando e curando Homens Essa mulher Da trombose Pode falar Milagrosamente A sua perna Desenchou Confirma Essa mulher Caiu no choro Eu peço a você Que se abaixe Você vai tocar Na perna Que era inchada Milagrosamente Acabou O inchaço As dores Lancilantes Eu peço A essa senhora Que não tenha vergonha Humildemente Eu peço Que essa pessoa Curada Dessa trombose Pode levantar As mãos Em casa também Mas eu peço A essa senhora É uma mulher Ela vai balançar A mão Com alegria A perna Desenchou Eu peço Ela para balançar De alegria Ela está curada Está do lado de lá Glória a ti Jesus Glória a ti Senhor O Senhor está tocando Sobre homens Com câncer De próstata Há um homem Também com colite Sangramento Nas fezes Você veio para cá Usando fralda Inclusive Para poder participar Do encontro O teu caso Era cirúrgico Você precisaria Tirar Mais de 60% Do teu intestino O Senhor Está curando Você O Senhor Me mostra Também um outro Homem com Metástica e câncer No intestino Grosso Deus está curando Você Filho Filho Receba Mulheres com sangramento Mulheres com problema De endometriose Mulheres com problemas Feridas no útero Sangramento Nas fezes Problemas intestinais Também em mulheres O Senhor está curando Você Filha Receba essa cura Em nome de Jesus Cristo Jesus Jesus está colocando A mão Numa pessoa Que tem uma ferida Aberta Da iris E pela Na perna Você tem Uma bandagem Ela usa Uma bandagem No rumo A parte baixa Da perna É uma ferida Que dói Tem muitos anos Que você tem Essa ferida Eu peço A você Que vai pôr a mão A sua ferida Fechou Glória a Jesus Amém Preste atenção Você Em 15 dias Não vai estar usando Nenhuma faixa Nada Nada Mas Sem sinal Para a glória Do nome de Jesus Glória a ti Jesus Solta a voz Deixe o Espírito orar Volte para o seu irmão Enquanto o padre Ora por mim Por você Por você Que está em casa Pelo sistema Canção Nova O padre está Ministrando a oração É as mãos do Cristo Que está te alcançando Toque no ombro do irmão Ore pelo irmão Ore O Senhor O Senhor quer realizar Prodígios e milagres Eu vejo o Senhor Curando pessoas Com tumores No baço O Senhor está curando Pessoas com metástase de câncer No fígado Eu vejo o Senhor curando Pessoas com problemas Pessoas com câncer no intestino Pessoas com câncer no intestino Que estão orando Na casa Eu vejo o Senhor tocando E curando agora Pessoas com tumores Na garganta No esôfago No esôfago no estômago Toda célula câncer no intestino Cerca Confirmo Do olho Do olho Esquerdo Você está vendo A cruz de Cristo Está vendo as imagens De Jesus e Maria Esses ícones Aqui na frente O seu olho Esquerdo Cego Foi curado agora E eu peço a você Em nome de Jesus Você vai erguer o braço Com alegria Porque o seu olho Não é mais cego É o olho Esquerdo Foi curado por Jesus E você está enxergando Perfeitamente Você tinha Acidentado o seu olho Seu olho perdeu Todo o brilho E você Onde você está A luz do Senhor Entrou nos seus olhos Balança o braço E louva a Deus Glória a ti Jesus Glória a Deus O Senhor está tocando Não menos de dez pessoas Com problema de surdez Pessoas que usavam até aparelhos Já foi colocado Essa cura E você não tinha tomado Posse Você está curado Curada Tire o aparelho Não é menos que dez pessoas Acene o aparelho Com a mão lá em cima Onde estão essas pessoas? Você está ouvindo Sem o aparelho Uma pessoa Aonde mais? Erga a mão Lá em cima Da arquibancada Duas pessoas Três Aonde mais? Quatro Aonde? Erga a mão rápido Não se demore Cinco Lá no fundo Seis Sete Oito Passou de dez Já olha quanta gente Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Jesus mostrou Jesus mostrou a pessoa Que ela só veio agora A tarde Ela Sintonizou a canção nova O plano dela Era se matar Ela foi tão tocada Por Jesus Que ela veio aqui A tarde A vida dela Agora é outra A vontade é viver E você pode Levantar sua mão E dizer Eu quero viver Você veio agora E a vida Entrou no seu coração Você vai levantar a mão Você Desistiu hoje Do suicídio Você vai erguer a mão E dizer Sou eu Você pode ficar alegre Porque a vida Sua é outra Hoje Jesus Ressuscitou você Está lá Glória Atinge Balança a mão Filha Amém Sua vida é outra Olha que bem Faz a canção nova Uma pessoa Que sintonizou Por isso você Que está aqui Deixe o seu coração Ser tocado Nós não estamos Vendendo graça Não Nós não estamos Aqui falando de dinheiro Não Nós temos Sede de salvação De almas Ajude essa obra Essa obra É para salvar almas Para salvar vida Olha uma vida Só pela vida Dessa filha O céu já se abre De glória Por toda a nação brasileira Porque uma alma Dessa nação Foi tocada Pela palavra De Deus Através da TV Então ajude Ajude Eu quero fazer um gesto Concreto Tem tempo Tem uma pessoa Que está com um instrumento De morte Havia um demônio De suicídio Esse terço É muito importante Para mim Ele foi abençoado Tocado Nas mãos Do Papa Francisco Eu quero que você Me traga esse instrumento De morte Esse estilete Que está com você Para você tirar A tua vida E eu vou te dar O meu terço Eu vou te dar O meu terço Para você Sai de onde você está E venha trazer Esse instrumento De morte Eu vou te dar O meu terço Para você Eu pensei Que eu nunca Ia fazer isso Mas eu vou me desapegar Não é meu Venha Venha correndo Não demore Ironia Não é só uma pessoa Não Tem uma pessoa Que tem um punhado De remédios Se ia tomar Fazer cruzamento De remédio Você tem que trazer Essa porção De remédio E depositar aqui Tenha vergonha Não Você vai trazer Essas É mais de uma O instrumento De suicídio Seu Era Esse remédio Esse demônio Não tem mais poder Sobre você Pode vir Vinha Os corredores Se abram Para essas pessoas Virem Em nome de Jesus Deixa o corredor aberto A vontade dessa pessoa Era Dormir para sempre Enquanto nós estamos rezando Os corredores Vão ter que ficar Todos níveis Na frente No meio Para ter a santa missa E você não vai desobedecer Você não vai deixar A sua cadeira Fora do cordão De isolamento Todos os que tinham Espírito de suicídio Venham para frente Todos que tinham Espírito de morte Venham para frente Vem Com remédio Com estilete Sim, pode vir Vem 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 Em nome de Jesus Não demore Vem Pode passar a corrente Deixa eles passar na frente É várias pessoas Esse demônio não vai mais ficar em vocês não Não pode habitar o demônio da morte Onde tem o Espírito da vida Amém O Espírito da vida é superior Olha ali os remédios Bendito seja o nome do Senhor Venha Venha rapidamente Levanta seu remédio para Jesus E fala Eu quero viver Fala Pode jogar isso aí Glória a ti Jesus Glória a ti Jesus Quem de vocês que Tinha um estilete Ou um gilete Para cortar o pulso Para se matar Talvez não está com você Está na casa Quem é essa pessoa? Você já tinha guardado lá Para se matar Ou estava aí com você Quem é essa pessoa? É você? É você filha? Vem cá Eu falei que ia dar Eu vou dar Deus mandou E eu não posso desobedecer Vem cá filha Sobe aqui É teu E você vai E você vai jogar fora Aquela gilete Porque agora a Maria Vai habitar na tua casa Quantos anos filha? Treze anos Gente Nós precisamos segurar Na mão de Nossa Senhora O demônio está tirando Vida de crianças De treze anos Eu não aceito isso Em nome de Jesus E eu determino O cancelamento De toda a maldição De suicídio Sobre adolescentes Sobre jovens Que todo o espírito De morte Saia agora E que a Virgem Maria Esmague a cabeça Da serpente Oria catandara Sari Alabari 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 Sim Alabari Alabari Sim Jesus está libertando Outra pessoa Que o diabo Queria matar Essa pessoa Está sendo liberta De satanás Agora Porque ela tem Uma maldição Na família Em que outra pessoa Da família Suicidou E Jesus está Libertando agora O Senhor está Libertando Nunca mais Terá suicídio Na sua família Padre Faz a oração De libertação Repita Comigo Meu Pai Meu Pai Meu querido Pai do céu Meu querido Pai do céu Eu te amo Eu te amo E confio E confio No teu amor No teu amor Na tua misericórdia Na tua misericórdia Manda agora Manda agora O Espírito Santo O Espírito Santo Sobre mim Sobre mim Sobre toda a minha família Sobre toda a minha família E destrói E destrói Com a tua santa presença Na tua santa presença Todas as obras do inimigo Todas as obras do inimigo Eu te peço Pai Eu te peço Pai A grande graça A grande graça De nunca mais De nunca mais Largar a mão Largar a mão De Jesus De Jesus E de Maria E de Maria Amém Amém Eu queria pedir agora Quem puder se ajoelhar Que se ajoelhe Nós vamos receber a bênção A bênção como dizia o Padre É muito mais importante Do que o exorcismo Porque ela santifica Quem quer ser santo aí? Nós vamos receber uma bênção E o derramamento Do Espírito Santo Pelas mãos Do sacerdote Da Virgem Maria E como dizia o Padre De Jesus Numa aparição A Virgem Maria Abençoou os terços E depois disse ao vidente Agora tem que receber A bênção sacerdotal Que é a bênção Do meu filho Jesus Amém Que nem a própria Virgem Maria pode dar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Os abençoe Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Demos graças a Deus Eu quero ver a festa Da igreja libertada Para Jesus Tira o pé do chão Faz barulho Vinde Espírito Santo Vinde Joga a blusa pro O meio da poderosa Intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amatíssima Vossa Amatíssima Esposa Vinde Vinde Espírito Santo Por meio da poderosa Intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amatíssima Esposa Segura Segura a blusa Segura Segura Nós vamos contar até três Jesus vai derramar Uma alegria tão grande No povo Em casa Uma alegria que não vai passar Uma alegria que no meio da tribulação Você vai estar alegre Você vai vencer os problemas Na alegria E não mais com derrota Porque Nossa Senhora está do seu lado Você não vai ficar mais triste A alegria que você vai expressar agora Vai ser perene Mesmo na dor Mesmo na tribulação Porque você já é um eleito Um filho de Nossa Senhora Segura 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 Calma Calma Segura Baixa Prepara Nós vamos contar até três Olha Vai ter que tocar o céu agora Tem que tirar o pé do chão Tem que jogar a blusa Tem que gritar Pra glória de Deus se manifestar É um É dois É três Glória a Deus Alegria do Senhor Alegria do Senhor Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Coloquem, Poder de Deus O stereo O irmão cnc, poderosa intercessão Vasco do coração de Maria Nossa Amadíssima Esposa Nossa Amadíssima Esposa Nossa Amadíssima Esposa Canção Nova Play.com Assine já!